E a data da Romaria do Divino Pai Eterno já está definida. O Gabinete de Operações de Emergência da Covid-19 de Trindade realizou o primeiro encontro para decidir os rumos da mais tradicional festa da Igreja Católica do país e decidiu que a Romaria deve ser realizada de 24 de junho a 3 de julho. Nos últimos dois anos, a festa em comemoração ao Divino Pai Eterno foi realizada de forma virtual. Mais encontros com representantes da Igreja Católica de Trindade também com membros do governo estadual devem acontecer para definir então os detalhes desse evento aí presencial.